Então, vamos lá, queridos. Então, encontrem uma posição confortável, pode ser sentados numa cadeira, pode ser sentados no chão, com apoio de uma almofadinha ou uma toalha dobrada. Quem estiver sentado na cadeira, sente-se do meio da cadeira para a frente, apoie as plantas dos pés no chão, joelhos afastados na largura do quadril e num ângulo de 90 graus. Quem estiver sentado no chão também, mantenha as costas livres, de preferência, sem estar encostadas na parede ou no espaldar da cadeira. Gire ligeiramente seus ombros para trás. Sinta a coluna se encaixando naturalmente e posicionem a sua coluna o mais ereto possível. Imagine a sua coluna como se fosse uma pilha de moedinhas de ouro. Adicionalmente, você pode imaginar, no topo da sua cabeça, como se existisse um fio invisível, que te puxa suavemente para cima, alongando todo o seu tronco. Relaxe os ombros, ombros o mais distante das orelhas possível. Repouse suavemente em suas mãos, nos joelhos ou nas coxas. Experimente qual posição é mais confortável. Os cotovelos devem ficar livres, desimpedidos. Os olhos ficam abertos, olhando na linha do horizonte. Em 90 graus ou semi-cerrados, em 45 graus. Você pode buscar um ponto de apoio para o seu olhar, porém você não vai fixar olhar para esse ponto. Mas sim, olhar através desse ponto. É como se tivéssemos uma visão de raio-x. Se no começo for muito difícil meditar com os olhos abertos, se sua mente estiver muito agitada, você pode começar com os olhos fechados. E assim que sua mente se acalmar um pouco, você abre os olhos. Se ainda assim for muito desafiador, vá procurando durante a meditação, fazer pequenos períodos de olhos abertos. E assim, aos pouquinhos, vamos treinando meditar com os olhos abertos. Os olhos abertos são importantes porque a meditação que estamos buscando aqui na nossa prática, é a meditação que pode ser levada para todas as horas do nosso dia e não apenas nesse treinamento formal, enquanto estamos sentados na almofada. Por isso é importante irmos treinando com os olhos abertos. Aos poucos, vamos sendo capazes de estender esse espaço que a gente abre interno na meditação para todos os afazeres, para todas as coisas que fazemos no nosso dia a dia. Recolha ligeiramente a ponta do seu queixo em direção ao peito. Sinta sua cervical se alongando naturalmente, trazendo conforto para essa região que geralmente fica tão tensionada durante o nosso dia. Então, agora, vamos fazer o exercício de nos transmutarmos em montanha. Então, perceba a base do seu corpo, bastante estável, trazendo imobilidade e tranquilidade para o seu corpo. Imagine que raízes se projetam para dentro do solo, ajudando a firmar e a estabilizar a nossa base. Sentimos o benefício dessa estabilidade, dessa imobilidade, dessa quietude de montanha. Uma montanha, não tem preocupações, não tem pressa ou ansiedade. Ela não precisa ir a lugar nenhum. Ela simplesmente permanece onde ela está, em suave estabilidade. Ela não se preocupa com o ontem, nem tampouco com o amanhã. Ela simplesmente se deixa estar gentilmente no presente. Então, sintam os raios de sol, incidindo sobre a sua superfície de montanha, te aquecendo, te iluminando. Ouçam os passarinhos trinando, as folhas das árvores e do mato farfalhando. Sinta o vento batendo na sua superfície. Veja as cores das flores e os diferentes tons de verde que cobrem a sua superfície de montanha. Sinta as gotas de chuva molhando a terra, molhando a sua superfície, penetrando nos interstícios de seu corpo de montanha. Sinta o cheiro da terra molhada, do mato molhado. E o gosto adocicado da água da chuva. E por uns momentos, simplesmente desfrute dessa estabilidade da montanha, dessa quietude, desse lugar sem pressa. Tchau. 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 nossa respiração. No primeiro momento, não vamos interferir. Simplesmente nos deixamos observar o fluxo da nossa respiração. Vamos lá. Então, cada um no seu tempo, inspire profundamente e expire devagar. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Perceba o caminho que ele faz, a temperatura do ar. A inspiração é um momento agradável, gostoso, de expansão de todo o nosso corpo. E a expiração, o momento em que relaxamos completamente. A cada expiração, podemos nos dedicar a um exercício de tentar relaxar um pouquinho mais. Então, vamos prosseguir fazendo apenas isso. Ficar amigos desse processo tão banal, do qual nem nos damos conta muitas vezes no nosso dia a dia, mas que é absolutamente vital para a nossa sobrevivência. Então, focamos a nossa atenção ligeiramente nesse processo da nossa respiração. Como arqueólogos, vamos perscrutando, vamos pesquisando, investigando esse processo. E assim seguimos em silêncio, cada um no seu tempo, pelos próximos minutos. Procurem fazer esse exercício cada vez mais soltando o controle e permitindo o relaxamento. E assim seguimos em silêncio. 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 Obrigado. 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 Um pulso. Vamos deixando a nossa respiração livre, abrindo o nosso foco. Percebam o espaço interno que se abriu, que se descortinou, que se fez mais claro Após alguns minutinhos de silêncio Então, por alguns momentos, simplesmente vamos repousar nesse espaço interno Relaxados e atentos 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 Obrigado. 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 Vamos deixando a nossa respiração livre, abrindo o nosso foco. Percebam o espaço interno que se abriu, que se descortinou, que se fez mais claro. Após alguns minutinhos de silêncio, então, por alguns momentos, simplesmente vamos repousar nesse espaço interno, relaxados e atentos. Obrigado. 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 Descemos molhando num lago de águas muito tranquilas e límpidas. Estamos completamente imóveis, mas ao mesmo tempo absolutamente atentos a todos os estímulos que nos chegam. Então, podemos perceber os peixes coloridos que nadam pelo lago, as águas balançando pelas correntes do lago, ouvimos os sons ao nosso redor, percebemos os pensamentos que passam pela nossa mente. E talvez tenhamos a sensação de que podemos permanecer nesse espaço por quanto tempo desejarmos. É como um espaço atemporal, uma suspensão mesmo. Saiba que esse é o seu refúgio interno, que está incessantemente presente e disponível para você. Ele não tem início, portanto também não tem fim. Sempre existiu e sempre existirá. Esse é o seu espaço de refúgio interno, de aquietamento, de recolhimento, de aconchego, de segurança. Um lugar onde você pode relaxar completamente, de todas as suas preocupações, de todas as suas tensões. Um lugar onde você pode relaxar e refletir. Então, nesse momento, imagine no centro do seu tórax uma clareira infinitamente ampla e luminosa. Imagine-se caminhando para o centro dessa sua clareira interna e sente-se no centro dessa mandala. Sinta os raios dourados de sol incidindo sobre seu rosto, sobre seus cabelos, sobre toda a superfície do seu corpo. Sinta o sol. Sinta o sol te aquecendo e te curando. Sinta como você pode ficar completamente despojado dentro desse espaço. E se lembre de que a qualquer momento do seu dia, em qualquer atividade que você estiver engajado, esse espaço, esse espaço, esse lugar, está sempre presente e disponível para você. Então, a prática da meditação é um treinamento para que a gente se familiarize com esse espaço interno. É um treinamento para que cada vez mais nos tornemos íntimos desse lugar. Com a prática, cada vez mais será mais fácil acessarmos esse lugar que está presente dentro de nós. Então, nesse momento, eu convido vocês a fazer um exercício nesse lugar calmo, sereno e seguro. Então, vou pedir para vocês pensarem em alguma situação onde vocês sentiram, não sente culpa ou arrependimento por alguma coisa que vocês tenham feito. É um sentimento que geralmente nos debatemos com ele, que não gostamos de sentir, que não queremos sentir. E, ao mesmo tempo, parece que ele está sempre grudado na gente, uma vez que ele nos assalta. Podemos cair numa situação de alto flagelamento, que não leva a lugar nenhum. Então, mesmo sentindo esse desconforto, vamos fazer um exercício de convidar esse sentimento de culpa, de arrependimento, para se sentar conosco nesse nosso espaço interno, Nesse nosso espaço seguro, de acolhimento e de silêncio. Nós vamos tentar fazer amizade com esse sentimento, compreendê-lo. Vamos tentar nos abster da vontade que vem imediatamente da gente se livrar o mais rápido possível daquilo que nos incomoda, daquilo que nos faz sofrer, daquilo que nos desassossega. Simplesmente olhamos, repousamos com esse sentimento. Ele não é bom e nem ruim. Então, convide a sua culpa, o seu arrependimento, estenda as suas mãos e convide-o a se sentar junto com você no centro de sua mandala. Procure compreendê-lo completamente. Procure investigar quais são as suas raízes mais profundas. A culpa, o arrependimento, tem um componente positivo, que é fazermos uma análise das nossas ações, das nossas falas, dos nossos pensamentos, de coisas ou de atitudes que talvez fazemos, dizemos e que não estamos satisfeitos com aquilo. Aquilo não nos traz satisfação, não nos traz contentamento, só nos traz tormenta. Então, esse é o lado positivo da culpa. É conseguirmos discernir o que é que nos faz bem e o que nos faz mal, o que nos faz sentir úteis, nos sentir bem e o que nos faz nos sentir mal. Quando nos damos conta disso, imediatamente vem o desejo de fazer diferente. E isso é o ponto positivo da culpa, do arrependimento. Conseguir fazer essa análise íntima, essa reflexão de nós conosco mesmos. Não precisamos compartilhar isso com ninguém, não precisamos fazer promessas para ninguém, simplesmente estamos nos conhecendo melhor. Porém, a culpa pode chegar num determinado ponto em que apenas nos martirizamos, nos auto-punimos, nos degladiamos com essa sensação de que talvez somos pessoas horríveis. Nesse ponto, a culpa não é mais benéfica, ela não traz benefício nem para você, nem para outras pessoas. Então, simplesmente solte, deixe ela ir. Ela já cumpriu o seu papel. E você não precisa se martirizar e se culpar. Se houver algo que você imagina que possa fazer a respeito dessa situação que lhe traz culpa, faça. Faça esse gesto em direção a você ou em direção ao outro, dependendo da situação. Se for possível, se for possível você dirigir alguma palavra de conforto ou de desculpas para outra pessoa ou para você mesmo. Se não for possível, simplesmente deseje do fundo do seu coração que aquela pessoa seja feliz e se liberte do sofrimento. Você não precisa necessariamente dizer isso em palavras, literalmente, para outra pessoa, se isso é muito difícil e desafiador para você. Mas vá cultivando dentro de você essa motivação. Ninguém precisa saber. Você pode falar isso de você para você mesmo. E solte a culpa, solte o arrependimento. Não pense que você é uma pessoa horrível por ter feito isso ou por sempre recorrer nesse mesmo caminho. Como diz o João Vale, aluno do Lama, maravilhoso, você não sabia fazer diferente. Então, solte. E a partir do momento que temos essa consciência, vamos procurar fazer de uma maneira diferente. E se auto-perdoe e se engaje nesse caminho. E não importa se nesse trajeto a gente cair várias vezes, voltar a encorrer no mesmo hábito que estamos tão arraigados, tão acostumados. Quando se der conta disso, simplesmente procure soltar, procure não se culpar, solte. E assim que for possível, refaça os seus votos de continuar trilhando um caminho diferente. Porque aquele outro caminho você já sabe onde vai dar. Você já sabe que é um caminho de sofrimento para você e talvez para os outros. Então, você não quer mais trilhar aquele caminho. Então, você vai buscar um caminho diferente. Então, por alguns momentos, simplesmente repouse na sua clareira interior com esse sentimento de culpa. Procurei fazer esse exercício que eu descrevi. Mas se for extremamente desafiador, perturbador, simplesmente relaxe. Relaxe, procure não expulsar o sentimento para você se livrar dele. Mas simplesmente relaxe na presença dele. Inspire e expire profundamente. Apenas isso. Por alguns instantes, você está num lugar completamente seguro, acolhedor. Não vai acontecer nada de terrível. Simplesmente procure repousar. A gente vai se familiarizando aos poucos com esse sentimento. E aí o E aí 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 E aí